Olha, de volta aqui no povoado Cocalinho, depois daquela forte chuva que teve no dia 30 de dezembro, a nossa equipe retorna aqui para ver se a prefeitura já tinha dado início à construção da tão esperada ponte. A ponte é essa que com certeza vai beneficiar centenas de moradores aqui da região. Só que ao chegar hoje aqui, eu pude constatar e conversar com algumas pessoas que esse desvio onde nós estamos aqui não foi a prefeitura que fez. É isso mesmo, eu já tive em outro momento, eu cheguei até a citar, tinha sido a prefeitura que fez o desvio. Mas hoje a verdade veio à tona. É isso mesmo que você ouviu, a verdade veio à tona. E nesse local onde nós estamos, a água já transbordou, a água já transbordou aqui nesse local onde nós estamos. Nesse momento está vindo um carro grande ali, segundo informações, uma caçamba. Vamos ver aqui a situação, vamos ver como é que é essa caçamba passando aqui carregada. Segundo informações, está vindo carregada. Olha só ali, está vindo carregada. Este local, segundo informações de relato, foi amigos que construíram, que fizeram esse desvio aqui, colocando o cano, o cano este, para a água poder escoar. Porque se não fosse esse desvio aqui, a situação dos moradores com certeza seria pior. Eles já estariam todos ilhados. Olha a situação aí, a caçamba passando aqui agora, está vindo aí carregada. E os moradores já não aguentam mais viver nessa situação, gente. Situação triste e que os mesmos estão vivendo. Está aí a caçamba passando carregada. Se não fosse esse desvio, não tinha por onde os moradores passarem. Aqui é o local próximo à ponte. A ponte fica logo aqui, a alguns metros. Aqui foi o desvio. E eu conversei com alguns dos moradores e de pessoas que passam por aqui todos os dias. Eu conversei também com o Adalto, que foi justamente o Adalto, em parceria com outros amigos, que construíram esse desvio. Se não fosse o Adalto e os amigos, os moradores, a situação era pior. Meu amigo, agora me diz o seguinte, esse desvio, no local onde nós estamos aqui, foi a prefeitura que fez? Foi não, não foi a prefeitura. Aqui foram os meninos do Macaxeira e o Antônio Carlos. Um rapaz que tem um terreno bem aqui, na Pedra Grande. Na Pedra Grande não, aqui perto da ladeira, na descida. Ele tem um terreno ali, o Antônio Carlos. Mas para todos os efeitos aqui, deu a entender que foi a prefeitura que fez, segundo informações. Não, não foi a prefeitura não. Aqui foi o meu cunhado, Adalto, e os irmãos dele que fez essa passagem bem aqui. Botou o cimento, tudo, pedra, fez essa passagem aqui e botou um cano aqui por baixo. Esse cano que nós estamos vendo aqui, que a água está passando por ele, foi seu cunhado que colocou? Foi, mas o Antônio Carlos. É um pequeno empresário que tem ali. Ele mexe até com o seixo também, de coisa, só para sair. Estavam precisando tirar um seixo dali, no terreno que tem ali, e a areia. E se não fosse esse desvio aqui, como era a situação de vocês? Era ruim. O rapaz, para dizer que eu não estou mentindo, o rapaz está chegando bem aí, o que fez a passagem. Adalto, esse desvio com esse cano, o qual a água está passando, foi a prefeitura que fez? Não, quem fez aqui foi eu, meus irmãos, que é o Macaxeira, e o empresário Antônio Carlos. Nós fizemos essa passagem aqui, não tem nada com a prefeitura aqui, não. Então, esse desvio aqui, onde vocês estão utilizando, como para passar, para ir para a cidade, não tem nada a ver com a prefeitura? Aqui não, aqui foi nós que fizemos. E o que eles vieram foi pegar as tábuas da ponte aqui e levaram. E até agora, está aí o garapé escorrendo. Se não fossem nós ter feito essa passagem aqui, não tinha como passar agora, né? Então, se vocês não tivessem se juntado para fazer essa passagem aqui, vocês estariam ilhados? Exatamente, nós estaríamos ilhados, não tinha como passar. Como é que fica a situação de vocês agora com a chegada do inverno? A gente sabe que a força da natureza pode levar esse serviço que vocês fizeram. Sem a ponte, como é que vai ficar? Vai ficar difícil, né? Quando o garapé enche, a gente não tem como passar. Esperar ele baixar para a gente ficar passando nessa passagem aqui, que foi nós que fizemos, né? Não foi prefeitura, não. Aí eles vieram, fizeram a estrada, falaram que fizeram a estrada. Inclusive, tem um buraco bem aqui, eles não tamparam. Aqui no garapé também. Então, quando chove aqui, a água chega a cobrir a ponte? Cobre, cobre. A ponte não, que não tem, né? E agora vai cobrir o desvio? Agora vai cobrir o desvio, é verdade. Minha senhora, é verdade que aqui a caçamba já atolou aqui com essas pequenas chuvas que começou a cair aqui na região? Com certeza, moço. Caçamba, caminhão de estaca, todos já ficaram enganchados aqui. Nesse local que nós estamos aqui, que no caso aqui é o desvio que a prefeitura fez? Isso, isso mesmo. E como é que fica a situação de vocês, moradores aqui da região? Nós ficamos ilhados. Se o prefeito não tomar a atitude para a gente fazer a ponte, nós vamos ficar ilhados. O prefeito podia botar a mão na consciência e vir. Na hora de vir pedir voto, ele não sabe vir. Na porta de um e outro. E por que ele não cumpre o que ele promete? Só isso que eu tenho que falar para ele. Está chegando as políticas de novo. Quando ele chegar na porta, ele vai ouvir poucas e boas e ele não vai gostar. Você como cidadã está exigindo algo que é direito seu? Com certeza, moço. Estou exigindo coisa que é algo meu, de toda comunidade. Porque todas que moram para o lado daqui, se chegar chover e ele não fazer a ponte, todo mundo vai ficar ilhado. Aqui nessa região, são quantas localidades, povoadas? Eu não sei dizer quantas. Três, é? É. Aí eu não posso lhe dizer quantos é, mas é um bocado. A senhora mora aqui para cá também? Qual povoado a senhora mora? Moro no povoado Santa Cantilha. Tem que usar essa passagem aqui todos os dias para ir para a cidade? Todos os dias. Aí se ele não fizer a ponte, ou usa a canoa do lado de lá, ou usa os pés para atravessar nadando. Mas para atravessar nadando aqui vai ser complicado, né? Com certeza. Porque ninguém vai atravessar com moto nas costas para vir para a cidade. E os produtores rurais que produzem lá seus alimentos, a mandioca, a farinha, o arroz, o feijão, como é que vão fazer para trazer para a cidade para vender? Aí só Deus sabe. Porque se for pela ponte, ninguém vai passar. E quando estiver cheio, com certeza não tem como passar também, né? Só se usar uma palmeira, como todos estão falando, de derrubar uma palmeira para fazer a passagem, para nós atravessar.